Pai e filho, filho e pai, a rei que dominou São Domingos do Capim Está aqui o homem O bruxo O bruxo Para São Domingos do Capim Esse é o Tomix, porra Que bonito, todo mundo descendo Que Domingo é o pai dele Vitinho, o melhor blogueiro de São Domingos do Capim Está aqui com a gente Seguitinho é da mídia, assessoria Alô, divulgador Silvio, também está aí comigo Ficaram Gomes Lucas Araújo Rogério Ela se beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar Super Rubinho, valeu também Alô, família, eu posso E vai, que vem, que vem, que vai, que vai, que vem Um abraço amigo Marcelão Um lado albio Gabriel, vem com a gente, ele é a Lene Um abraço pra todo mundo, valeu pela moral, esse daí é meu parceiro demais E tá de fronteira curtindo o DJ que lhe dá valor Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava geregar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não geregar O amigo Jorge, o B.A. Almeida também Henrique Playboy é o nome dele Já sou pobre Com a zero grau Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro eu sou E aí, Nicolau! Vou descendo o rio a remar Bora Jorge Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Vinícius dá destaque da Igubi Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Despedida do B.A. Almeida Remando eu vou pra ver Vai pra Florianópolis O amor Remando eu vou pra ver Divulgador do Gerente Kelvin Do Baneiro e Remanços Vem aí com a gente Valeu pela moral Vai pra Florianópolis Subindo e o Xingu E o Tapajós E o Pacajá Ela põe a mão na cabecinha Vai descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo E o Tom 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 Mix Girando, descendo, descendo Girando, girando Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Te magoou, bebê Me magoou Meu coração E me deixou Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que é Bora, Lino E bora, Marcelão Todo mundo de fronteira É com a gente Vamos virar A situação Entre você Solveio O Fagner O Fagner Também tá aí comigo Fora Fagner Segura Abraço pela moral Toda novela Sou o ator Principal Não vem mais Da minha novela Sou o ator Galera de Bujaru Dia 30 O Matel Meritinho Aniversário de Bujaru Tom Mix vai tá lá Carretina mal falada DJ Léo E também o meu parceiro Malboro Denis Super Prepara que vai explodir O Bruxo O Barro dos Polêmicos Do Mil Grau O Alito Bruxu 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 Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro Não é da conta De ninguém O Bruxu Carçom Traz mais um copo E é aqui Pro meu companheiro O homem que prepara O galeto Pra galera Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papundinho De carteira na mão O garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar nessa mão Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Eu posso Está cansada de saber Eu te amo E o sucesso é É tão grande Minha paixão E o desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro, te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar tudo Desde que eu sou Seu amor Eu sou um bruxo Eu quero você Vem junto a mim Sinto seu cheiro em todo lugar Equipe pop Dendo teu Lucas Me faz feliz Lucas Martins Tomé Já faz tanto tempo Aqui sem você Espero um dia Te rever Os lindos momentos Eu e você Hoje ele vai apanhar A meu amor Amor Sem você Sem teu amor Não sei viver Tomé Eu sei que vou Te encontrar Amor Não diga De Daniel pra Bia Entre meus sons Cara que está passando Férias lá na fazenda dele Lá em Lituia E tem Água, caralho Alta tensão E um consagrado DJ Bora pegar o porco, Daniel Você dança Rega do Pré de Estoura O Marcelão Lane É o Pozo também Tá todo mundo aqui Essa galera tem moral, viu? A gente vai amanhecer por mês A gente vai até 10 da manhã, bebê E a partir de 7 e meia da manhã Tem o rock do Biruta Até meio-dia O Marcelo autorizou E até 7 da manhã Tenente Marcelo Da Gabriela E acabando aqui A gente vai cair Vamos cair Na piscina A gente vai cair na piscina, Renan Prepara a tanga, mano Preparou tua sunga já pra piscina E a galera de mosquera E a galera de mosquera Tá aqui Esse é o Tomix, porra! O Cucu do Grau O Cucu do Grau, Luciano, Família BDF Deixa não! Não me deixe amor Sem ti eu vou chorar Quero você pra mim Vou te reconquistar Vou te reconquistar O Bruxo Eu não te dei valor Mas eu quero lhe mostrar Que um amor tão grande assim Nunca pode acabar E o mascote? Quando eu senti O teu corpo em mim Eu fiquei louco de amor E não pude resistir Você não deu valor Alô, mascote! Fiquei chorando loucamente Perdido de amor Agora vi você Pedindo pra voltar Esqueça tudo o que passou Por favor, não dá Não te quero mais Vê se me deixe em paz Vê se me deixe em paz É dia 23, né mascote? E eu chorei demais Não me deixe, meu amor Volta! Prepara, rapaziada Dia 23 de janeiro O rave Do bruxo Como sagrado Vai ter DJ Lencinho Sensação Oh, Lencita de Cássia O Raspunsa do Passat Top Sound Não me deixe Vários DJs aqui Jordan, Wellington, Wagner Quero você pra mim É o Tinho, o Tinho e o Nelson também E a atração principal Mascote Mascotinho e o Bruxo Eu quero lhe mostrar Que um amor tão grande assim Nunca pode acabar Quando eu senti O teu corpo em mim Eu fiquei louco de amor E não pude resistir Você não deu valor Nem sequer igual Fiquei chorando loucamente Perdido de amor Agora vi você Pedindo pra voltar Esqueça tudo o que passou Por favor, não dá Não te quero mais Vê se me deixa em paz Você me matou E eu chorei demais Quando eu senti O teu corpo em mim Eu fiquei louco de amor E não pude resistir Você não deu valor Nem sequer igual Fiquei chorando loucamente Perdido de amor Agora vi você Pedindo pra voltar Esqueça tudo o que passou Por favor, não dá Não te quero mais Vê se me deixa em paz Você me matou E eu chorei demais Bascote Bora ver, meu pai Bora ver, domingo Tô sabendo que você vai dar No capi domingo Batida, batida Agora domingo Vai Eu, o meu O bruxo Bora ver, meu pai Bora ver, domingo Tô sabendo que você vai dar No capi domingo Boa gente tá se frio, bora Você tem moral, meu amigo Ele que apresentou o show do teu mix E hoje o mascote De você passar Tá gravado, tá gravado Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo As minhas paixões E o presente de Deus És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Tá chegando a hora de casa Chegando com as últimas, galera E agradecendo todo mundo De verdade, de coração aberto E desejando O ano de 2021 Repleto de paz, amor, harmonia E o principal, saúde Obrigado, gente Eu não consigo acreditar Que no seu peito existe amor Sei que é difícil demonstrar Estou sentindo tanta dor Há muito tempo eu me entreguei Deu corpo e alma pra você Me perdoa, amor, se eu errei Mas vou mudar Te entreguei minha vida E eu me dergo a ti Meu coração Com vontade de mais E eu te dar Sribil, Fagner, Santa Maria hoje Duvido, bebê Esquecer o que passou Mas vamos tentar reviver O nosso amor É que no show Pinelzinho Rodrigues Sucesso Valeu, pouso Cê tem moral, hein E amanhã juntos Lá em Santa Maria Bruxo Do meu ladinho DJ Top Tudo que eu quero é sentir Sua paixão a me arder Eu descobri que sou só teu Você marcou o meu viver Toque meu corpo, por favor Que nos teus braços quero estar Me perdoa, amor, se eu errei Mas vou mudar Te entreguei minha vida E eu me dergo a ti Meu coração Agora é tarde demais E eu te peço outra chance Não faço esquecer o que passou Mas vamos tentar reviver Te entreguei minha vida E eu entrego a ti Meu coração Agora é tarde demais E eu te peço outra chance Siga no Instagram Arroba Tomix FC Se inscreva no Youtube Tomix ou Bruxo Obrigado meu Deus A menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está afim Quando lhe fala de amor Sei que ela vai se amarrar Tem um cara simples como eu Ela com certeza vai se ligar Obrigado galera Essa aqui é a última Valeu de verdade Todo mundo Obrigado meu amigo Marcelo E todos vocês Da águia blindada Obrigado pelo sozão Pra nós A estrutura toda Obrigado meu amigo Que Deus elimine você sempre E 2021 Muitas conquistas Pra você e pra todos nós Obrigado gente Meu amor Venha pra casa Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhar Orlando E aí Vamos lá E aí